O Papa viaja a África e comenta que o preservativo não é a solução para a AIDS. Em seguida, alguns meios de comunicação acusam a Igreja de que com esta posição seria a promotora da AIDS no continente. Em nota, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, padre Federico Lombardi, precisou que as palavras de Bento XVI sobre a luta contra a AIDS se inserem em um amplo contexto, em que ilustra que a prioridade da Igreja é a educação, a pesquisa e a assistência humana e espiritual, e não a opção exclusiva pela difusão de preservativos. A declaração da Santa Sé responde à polêmica de alguns meios que reduziram o comentário do Papa no avião à sua declaração de que a distribuição de preservativos não é a solução para a AIDS, sem precisar o contexto nem suas argumentações. O padre Lombardi precisou que o Santo Padre confirmou as posições da Igreja Católica e as linhas essenciais de seu compromisso para combater o terrível flagelo da AIDS. O Dr. José Maria Simón Cacelvi, presidente da Associação de Médicos Católicos do Mundo, recordou que a Igreja defende a fidelidade, a abstinência e a monogamia como melhores armas para evitar a AIDS. Legenda Adriana Zanotto